Começa agora mais um MFcast, podcast do MF Rural. E hoje temos aqui um convidado especial, ele é o Fernando Costa, veterinário formado pelo UEL em 87, possui um rancho de criação de quarto de milha, especializado em três tambores, com sociedade com o Dale Ranking, presta consultoria na área de criação e treinamento para três tambores, faz cursos também na área de treinamento e medicina veterinária relacionada a equinos, casado, pai de três filhos, nascido em Adamantina, mas agora veracruzense. Com muito orgulho. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, tudo bem, Roberto. Walter. Ah, esqueci aqui de apresentar ao meu lado, Walter Celane. Estou parecendo uma entidade aqui. É um prazer receber você, Fernando. Vamos falar do assunto bom, né, Roberto? Cavalo. E tem uns nomes complicados em cavalo, né, Fernando? Tem, né? Porque eles vieram dos Estados Unidos, então os nomes são americanos e aí os nomes... Mas assim, depois que você acostuma com as famílias, não são tão complicados. Mas obrigado pelo convite do MF Rural. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu gosto tanto. Eu tenho muita história pra contar pra vocês hoje e espero que o pessoal que vai nos assistir também aproveite bastante. É isso aí. Então vamos começar. Fernando, você formou em 87 e de onde vem a paixão pelo cavalo? Então, essa história, ela é boa. A paixão do cavalo vem da minha família, que tem, assim, uma origem rural, né? Meus bisavós, eles vieram de Matão pra Vera Cruz, pra abrir sertão e plantar café. Então, essa família que veio lá de Matão, de Lins, eles tinham, cada um tinha uma característica. Então, um era carpinteiro, o outro era mais da roça, o outro era mais domador de cavalo. Então, o meu bisavô materno, o vô Beto, era o vô que gostava de cavalo. Então, ele é o que acertava os cavalos, mexia com os cavalos e eu acho que eu peguei esse DNA do meu vô Beto, tá? Bom. Vem dessa origem aí que eu gosto de cavalo. E, assim, a gente tem parente da mesma família que tá indo bem no cavalo também e todo mundo é ligado ao vô Beto. Então, deve vir esse DNA vender. Então, com certeza tem alguma coisinha que puxou do vô Beto lá. Vem do Felisberto Frankfurtado. É linhagem também. É linhagem. Aliás, os grandes criadores de cavalo, eles são bem claros quando eles tratam disso e falam que cavalo é família. Se você não estudar família e não conhecer da família, você não consegue ter uma boa seleção e ter sucesso. É família. E, na família, o lado mais importante é a mãe. É a égua que consegue produzir campeão. Ah, o garanhão. O garanhão é muito importante. Ele tem que ser ótimo também. Mas, se a égua não for produtora, não for da linhagem certa, a que produz mesmo, o garanhão não consegue fazer sozinho. Ele não consegue imprimir tudo. É, e tem égua que cobre de um garanhãozinho mais ou menos e ela ainda faz um campeão. Então, quando você for criar cavalo, a tendência de todo mundo que começa a criar cavalo é sonho de todo mundo. A gente já está no cavalo há mais de 40 anos, sabe que a pessoa quer começar pelo garanhão. Então, ele vai e compra um macho. Ele deveria comprar a fêmea. Entendeu? Ele começa errado, vamos falar assim. Ele começa errado, ele começa errado. Ele começa sozinho, sem uma consultoria técnica de especialista e ele vai no garanhão, que ele fala, nossa, o cavalo é que é o mais importante. Enquanto, se ele fosse ouvir alguém como eu, ele ia falar assim, não, vamos nas mães. Porque a fruta não cai longe do pé, entendeu? E conversando aqui, vocês vão ver que é assim que funciona. Mãe, quando você for criar cavalo, pega a linhagem materna que produz campeão. É daqui que eu vou tirar, entendeu? Então, eu diria hoje, o produtor que está querendo começar no cavalo, ele primeiro tem que procurar alguém especializado que entenda, né, Fernando? Sim. Porque o investimento no cavalo, ele é alto. Não é barato. E além de ter o custo do investimento, tem o trato do cavalo. Porque o cavalo, ele é um animal herbívoro. Ele é simples de cuidar dele. Porém, ele não admite erros. O cavalo nasceu para comer capim. O aparelho digestivo dele é adaptado para comer capim. Aí, a primeira coisa que a pessoa faz é deixar de comprar capim, compra a melhor ração do mundo e vai tratar ele só na ração. Aí, ele morre de cólica. Aí, o cavalo tem uma necessidade de 40 litros de água por dia. Aí, a pessoa não cuida bem no coxo de água dele, ele não bebe água direito, ele morre de cólica. Aí, o cavalo dá muita cólica. Não. O cavalo dá cólica quando ele não come fibra. Então, se você tratar de um cavalo com 80% da dieta dele com capim, ele não dá cólica. É só observar o que ele é mesmo. É só assim, é uma coisa básica, mas que o iniciante não é orientado. E aí, ele vê a marca da ração, o saco da ração, a embalagem da ração bonita. Aí, ele quer alimentar bem o cavalo dele, que realmente aquela comida é bem feita, é um suplemento, é um ingrediente que auxilia muito o cavalo, mas tem que respeitar para que ele tem o aparelho digestivo dele. Então, é para digerir fibra e não grãos. E aí, quando você fala digerir fibra, nós temos a fibra, óbvio, é feno ou... Não, é o capim especializado para cavalo. O cavalo, ele é herbívoro, mas ele gosta de capim, tenro e de alto valor nutritivo. Por quê? A diferença entre o cavalo e o ruminante. Os dois são herbívoros, mas o cavalo é monogástrico. Então, o estômago pequeno, para o tamanho dele de 500 quilos, ele só consegue ingerir de 12 a 15 litros. Tem uma musculatura muito forte na entrada e também na saída. Então, o cavalo não arrota, não rumina. Então, quando você oferece para ele muita ração gostosa e ele até come porque é gostoso, ele causa uma reflexão gástrica. Aí ele fecha a porta de entrada, fecha a de saída e o estômago começa a inchar e ele faz cólica. Aí ele rola, aí o intestino dele que é só fixo em três pontos, se desloca e aí ele morre. Então, assim, o que o cavalo tem que comer? Capim especializado para cavalo. São as gramíneas de alto valor nutritivo. Tifton, coste-cross, vaqueiro. Essas gramas específicas para cavalo, bermuda e vai por aí afora. Ah, capim, napié, é comida de cavalo? Não. Por quê? Porque ele tem muito talo, ele tem uma folha muito grande que precisa do rumen da vaca, que é micro-organismo, para fazer aquela digestão da celulose. Então, o boi não, o boi come, né, Tanzânia, napié, colonião, capim mais seco, capim de qualquer variedade, porque ele tem um pré-estômago que é um caldeirão de bactérias que fazem a digestão para ele. Entendeu? O cavalo não, é igual a gente. Comeu, tem que ser proteína digestível. Então, essa que é a diferença. Mas, mesmo que a ração que eu estou perguntando aqui... Não, fique à vontade, fique à vontade. Eu acho que a gente está aqui para informar, trocar ideia, é para isso. Aí você fala assim, tem ração que eles falam, o pellet de feno pelletizado, por exemplo. Isso. Ah, você está dando fibra para ele, mas não é uma fibra de qualidade tão boa como se fosse ele comendo o próprio... Não, não, quando ele vem em forma de feno pelletizado, também é boa. Você só tem que saber a origem. Por quê? Porque, é claro, porque empresas e empresas, né? Por exemplo, eu trato da minha tropa hoje com uma alfafa em cubo que vem da Argentina, certo? Então, hoje o preço dessa alfafa que chega aqui no Brasil, ela chega num preço legal, então nós estamos consumindo. É muito normal isso nos Estados Unidos. Pellet de alfafa em cubo é um pellet grande, certo? Por que isso? Porque a alfafa em folha, no feno normal, ela desperdiça muito. É. Porque ela tem que ser bem pré-secada, ela tem que ser pré-secada na sombra. Quando ela é pré-secada fora da sombra, ela perde folha, fica só talo. Enfim, você compra e paga 1,50 quilo, mas você não aproveita 100%. Já no cubo, você aproveita. Agora, depende de onde você está comprando e qual é o produto que você está recebendo. Porque pellet, depois que você pelletizou, pode ser até papelão. Não dá para saber. Não dá para saber. Só se você for analisar e tal. E o cavalo também te conta. Com 21 dias, o cavalo te conta se ele está comendo papelão ou se ele está comendo um pellet bom. Isso é fácil de enxergar quando você tem experiência. Fernando, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Vamos lá. É muita despesa para cavalo. Cavalo tem mais detalhe do que bovino. Eu conversava com um veterinário amigo meu, até já contei essa história. E eu falei para ele, ele falou, escuta, você gasta tanto dinheiro com cavalo. Você gasta para comprar, gasta para baia, gasta para comida. Cavalo dá dinheiro? O cavalo não vai te dar dinheiro, mas é um bom negócio, cavalo? Vale a pena? Com certeza, Walter, cavalo é um bom negócio. Mas ele precisa ser gerido por pessoas profissionais. Não dá para ser amador e trabalhar com cavalo. Mas ele dá dinheiro. Dá retorno financeiro. Eu sou a prova disso. Em 2008, eu era gerente do Aras ED. Eu participei com o seu Paulo Dedemo de todo esse projeto de buscar uma nova genética para o cavalo de tambor do Brasil nos Estados Unidos. O seu Paulo tinha um Aras, que era o Aras ED, que era aqui em Marília, que era bem familiar, de produção bem pequena, só para produzir para os filhos dele competir. Em 2000, ele resolveu fazer um projeto comercial. E aí ele me convidou para fazer parte desse projeto e a gente desenvolveu esse projeto da forma de buscar nova genética para o cavalo de tambor nos Estados Unidos. E aí, em 2008, eu decidi fazer voo solo. Não vou comprar o meu rancho. Eu vou trazer tropas dos Estados Unidos e eu vou fazer o meu negócio. Claro, tudo isso que eu fiz de 2000 até 2008, participando do projeto do Paulo, me deu muita experiência e criou muitas oportunidades. Foi aí que eu conheci o Dale Rankin, que é meu sócio. Eu apresentei o projeto para ele. Ele conhecia o Brasil. A filha dele já tinha morado comigo um ano dentro do Aras ED. Ela já tinha sido campeã nacional numa égua do Seu Paulo, a Bela Trobo. Tudo isso foi aproximando as famílias e ele resolveu investir. Mas essa oportunidade foi criada por eu estar junto de um projeto com o Seu Paulo Dedê. Então, aí eu criei o meu projeto e quando eu fui criar o projeto, eu fui conversar com os grandes criadores de cavalo. Um deles é o Renato Rezende Barbosa, dono da Fazenda Berrante, que é o maior criador de cavalo do Brasil. Quarto de milha, de velocidade e apartação. O Renato, um ano e meio atrás, ou dois anos atrás, ele recebeu o prêmio mais consagrado da Associação Americana do Quarto de Milha, que é o reconhecimento pela criação dele, que conta toda a história da Fazenda Berrante. Então, ele foi reconhecido como um dos melhores criadores de cavalo do mundo. Nossa senhora. Então, esse cara entende de cavalo, entende do negócio. E depois de eu apresentar o projeto para ele, fazer tudo para ele, ele falou, não, o seu projeto está bom. Só que é o seguinte, ou você vai quebrar, ou você vai dar certo. Não tinha meio de caminho. Não, não. Ele falou, até agora você era um funcionário que chegou num nível alto, você tem salário da sua classe, que é seu gerente comercial, administrativo de um rancho que tem sucesso, só que agora você vai voar solo. Só tem dois caminhos, Fernando. Ou você vai quebrar, ou você vai dar certo. Graças a Deus, eu estou há 15 anos com o Rancho Colina Real e deu certo. Deu certo por causa dos cavalos. Eu tive a oportunidade e realizei de comprar aí alguns animais que eram destaque. E não são muitos, mas eu acertei em três, quatro cavalos aí que me alavancaram. Em 2008, quando começou o projeto, nós compramos uma Ego nos Estados Unidos, a Miss Fortune is Full. Essa Ego já era campeã mundial de três tambores. Ela tinha ganho de mais de 60 mil dólares em pontos do futuro. Ela era a filha do melhor garanhão do mundo, o Deste da Feme. Ela tinha uma mãe muito produtora, que era a WR Cassia. E ela era turdilha e bonita. Então, os Estados Unidos em crise, 2008 foi a crise imobiliária. O pessoal perdeu muito dinheiro e eles precisavam vender ativo para voltar no jogo. E aí, nós compramos alguns animais nessa situação. Então, foi uma compra bem feita. Essa Ego veio para o Rancho Colina Real. Eu fiz nove embriões dela no ano de 2009. Ela chegou em dezembro de 2008. Em um ano, eu fiz nove produtos. Então, você vê, a veterinária me ajuda muito. Eu tive competência para fazer nove produtos dessa Ego. Na época, ela vendia embriões a 45 mil reais cada um. Média. Certo? Eu fiquei com um filho dela, que era filho de um outro garanhão meu, o Fibis Cartel. Vendi ele, depois de domado, treinado, por 120 mil à vista. Eu vendi ela num leilão em 2010, recorde de preço nacional, por 624 mil reais. Então, você vê. Ah, o cavalo dá dinheiro? Dá quando ele é bem feito. E quando o animal é bom. Quando eu vendi essa Ego por preço recorde nacional, todo mundo assustou. Falou, nossa, mas é muito dinheiro para uma Ego. O cara que comprou o Rancho Faria, todo mundo falou, nossa, mas ele é doido. Essa Ego, eu produzi nove. Se você for olhar na BQM hoje, ela tem 49 filhos. Então, ele produziu 40. Sabe quanto que ela vende um filho hoje, em média? 150. Quem que foi o louco? Foi eu ter vendido. Você que vendeu. Mas, assim, é claro, o Faria fez um bom trabalho. Também tem muito isso também, né, Fernando? Tem o trabalho do Aras também. Ele investiu nela. Ele tem um filho muito competente, que é o Otávio, que é a pessoa que toca os animais dele, que compete. Um amador muito competente, com um resultado muito bom. Então, assim, eles fizeram a parte deles, mas essa Ego, hoje, é a Ego número um produtora de cavalo de tambor no Brasil, e vende os filhos nesse preço, entendeu? Então, essa é uma Ego galinha-ovos de ouro. Essa Ego aí, ela conserta qualquer Aras. E hoje, o que eles estão fazendo? Tem que ser ou filha dela, ou neta dela, ou bisneta dela, para estar ali dentro. Você entendeu? Então, para te responder, o cavalo dá dinheiro? Dá. Quando você sabe mexer com ele. Eu tenho outro amigo, só para te citar. Eu comecei a levá-lo para os Estados Unidos, em 2012. Pedro Babizani de Acre. E nós fomos lá comprar umas Egoas, importar umas Egoas de linhagem de corrida. Ele já estava pensando um pouquinho na corrida. E nós começamos a importar. E eu sempre fui para ele e falei, vamos comprar a mãe. Vamos comprar a mãe. Vamos comprar nas mães. Vamos comprar nas mães. Seme, a gente compra dos garanhões. Não precisa comprar garanhão. De 2012 para hoje, são 11 anos. Ele é o maior criador de cavalo de corrida do Brasil, certo? Ele é novo. Ele é mais novo do que eu. Eu estou com 58. Acho que o Pedrinho está com 38. Eu acredito. Mas ele fez a coisa certa. Ele foi lá e comprou boas mães. E aquilo que você falou no comecinho do podcast, né? Vamos na mãe. Vamos na mãe que vai dar certo. Aí, o ano passado, cria dele, caiu uma Egoa chamada Misi Sal. Essa Egoa correu nove corridas. Ganhou as... São dez. Ganhou dez corridas. Ganhou todos os grandes prêmios. E foi consagrada, depois de 15 anos, a Trips Coroa, que é ganhar as provas mais importantes do ano. Depois de 15 anos, que um cavalo não tinha conseguido fazer isso, a Egoa dele conseguiu. Essa Egoa está indo para os Estados Unidos. Vai para Los Alamitos, na Califórnia. O maior hipódromo de corrida do cavalo com ar de milha. Quanto que essa Egoa não reproduzia? Essa Egoa tem quatro anos de idade. Nova demais. Nova demais. Entendeu? Então, assim, o que ele plantou lá atrás, escolhendo as boas mães e criando bem, ele chegou na Misi Sal. Entendeu? Já tinha outros cavados de sucesso. Mas, a Egoa correr dez corridas, ganhar as dez, e ser consagrada Trips Coroa, não é para qualquer um. Tanto é que demorou 15 anos. Aí, ele fez um leilãozinho, agora, faz um mês. 15 animais. Média, 230 mil. Não. Entendeu? Ah, mas, cavalo dá despesa. Dá, mas faz certo para você ver, se não dá lucro. Mas não dá para começar a criar cavalo certo com um investimento de 10 mil reais. É, não tem jeito. Eu tenho uma coisa que eu falo assim. Cavalo, você tem que saber identificar o indivíduo. Diamante. Ele é bruto, mas é um diamante. Então, quando você enxerga no cavalo o diamante, aqui eu tenho um diamante. Aí, você vai lapidar o diamante. Agora, tem gente que entra no cavalo e ele pega o pedregulho. Aí, ele chega para você e diz, isso aqui vai virar campeão. Eu falo, meu amigo, pode até ser. Pode até ser. Entendeu? Porque o cavalo também tem essa qualidade. Ele quebra paradigmas. Mas a chance é bem menor. Mas a estatística, a estatística é pequenininha. Você acerta na Mega Sena? Acerta. Acerta, mas vai lá ver a estatística para você ver. Então, assim, tem que identificar o indivíduo. E a seleção também, né, Fernando? Eu noto isso aí na qualquer tipo de animal que você faz. Seleção é uma coisa sofrida. Porque se seleção, se fosse fácil, bastava pegar esse campeão com essa campeã, você fazia só campeão. E não é assim, né? Não, não é bem assim. Mas se vem da bendita, da mãe boa, a chance é maior. Por exemplo, isso que você está comentando, o cavalo mais selecionado do mundo chama puro sangue inglês. Por quê? Porque ele é o cavalo dos reis. Esse cavalo colonizou o mundo. Esse cavalo participou de todas as guerras. Esse cavalo, ele fez tudo isso que nós temos hoje. É que depois inventaram o motor a vapor e depois veio a combustão. Para que cavalo? Não precisa, não tem sentido. Mas os apaixonados e a indústria que sabia que o cavalo gera dinheiro, continuou com o cavalo de corrida. O puro sangue inglês é o seguinte, quem que ganhou a corrida? Esse. Qual que é a ego que mais ganhou a corrida? É, então vamos cruzar os dois que vai sair um cavalo de corrida. Entendeu? Ah, mas esse aqui é lazão e esse aqui é preto. Eu não estou perguntando pela age. Entendeu? Que é função. Que é função. O que é? Correr. Então, por que que ele é o mais selecionado? Porque é uma seleção só. Correr. Tá? Agora, tem horas que o cavalo vai para o mercado que não é só corrida, entendeu? Ele vai para a pelagem, ele vai para as outras características, né? Então, depende do que você está selecionando. Mas, você tem que cruzar o ótimo com o ótimo. É o caminho mais fácil de você chegar no campeão. Você pode errar, mas eu tenho uma chance de acertar. É, nem os cinco dedos da mão são iguais, né? Exatamente. Pode ser que os... Por exemplo, você fazer uma pergunta, eu de vez em quando falo lá para o pessoal que está me perguntando. Da onde poderia sair outro Pelé? Da mãe do Pelé, Cristo. Não é do pai do Pelé, é da mãe, entendeu? Tem que procurar a bendita da mãe do Pelé e tentar, às vezes, ser só o pai do Pelé. Podia cruzar com o outro, com o outro, com o outro. Talvez saia dois, três Pelézinhos, né? É verdade. Porque é dali que saiu. E no cavalo quarto de milha... Aliás, Val, você sabe o que chama quarto de milha? É o fato de correr um quarto de milha. É o mais veloz dentro de um quarto de milha, né? É isso, Fernando? Exatamente. 400 metros. É, 400 e... A origem do cavalo quarto de milha surgiu nos Estados Unidos na década de 40. Aqui no Brasil, na década de 60. Eles foram colonizados por ingleses. Então, de lá, né? Da Europa, veio muito cavalo inglês. Mas também veio o andaluz. Veio os outros... Árabe, né? Vieram os outros cavalos europeus. Só que a influência deles é inglês. É inglesa. Eles foram colonizados por inglês. E aí, esse cavalo que ficou lá nos Estados Unidos, que, às vezes, por causa das guerras que tiveram lá, da colonização, acabaram escapando, guerra com o México. Eles criaram um cavalo que tinha algumas características. Que era um cavalo pequeno, muito musculoso, da cabeça pequena, orelha pequena, ganachudo, muito manso e muito veloz para trabalhar com o gado. Só que eles gostavam, também, de corrida. Mas eles sabiam que o cavalo deles não tinha a capacidade de correr contra um inglês, que corria 1.600, 2.000 metros. Então, eles criaram uma corrida mais curta para eles. Falaram, vamos correr só 400 metros? Porque o inglês, ele não é bom na largada. Ele é bom. Ele consegue correr distância maior, mas na largada ele não é bom. E o nosso cavalo é bom na largada. Então, o inglês não vai vir atrapalhar o nosso negócio. Certo? Então, nós vamos pôr uma corrida menor. Então, vamos pôr 400 metros. E aí, esse cavalo, que era de família que chamava Steel Dust, ele conhecia esse cavalo como... Ah, é da família do Steel Dust, que era um cavalo inglês. Eles formaram uma associação que era formada pelos dois maiores pecuaristas dos Estados Unidos, que era a King Ranch e o 4-6. E os empresários da região do oeste dos Estados Unidos, do petróleo, que gostavam da corrida. Então, eles fizeram assim, ó, o cavalo que vier dos Steel Dusts, registra. O cavalo que tiver as características de bulldog, que eles chamavam esse cavalinho de bulldog, registra. E os cavalos que forem cruzados com o puro sangue inglês, registra. Então, o único garanhão, a única raça que eles permitiram cobrir essas éguas que tinham a característica do quarto de milha, era o puro sangue inglês. Então, o cavalo quarto de milha, na verdade, ele é um puro sangue inglês. Se você olhar o mapa, a genética deles, assim, dos melhores linhais do cavalo de corrida, é muito puro sangue inglês. Só que ele foi destinado a correr uma distância curta. Mas eles sabiam que a corrida é o que alavanca o cavalo. A maior indústria do cavalo está na corrida. Tem a corrida, mas vamos lá. O cavalo quarto de milha, tem a corrida, tambor... Aí não, aí o americano, ele é muito empreendedor. Ele vê muito o negócio. Então, ele falou assim, não, o nosso cavalo, o cavalo mais importante é a corrida. O melhor negócio é a corrida. Mas nem todo cavalo corre. O que nós vamos fazer com o cavalo que não corre? Então, nós vamos criar uma outra modalidade. Então, nós vamos criar uma modalidade chamada apartação, que é o cavalo que aparta o boi sozinho. Ah, nós vamos criar uma modalidade que chama laço. Laço individual e laço em dupla, que é a tradição cultural do vaqueiro, que laça o bezerro, que laça o boi para curar no pasto. Ah, nós vamos criar uma modalidade que é de conformação. É o cavalo mais bonito. Nós vamos criar uma modalidade que nós vamos denominar de velocidade, que é tambor, baliza, maniabilidade. Ah, nós vamos criar uma outra. Aí, eles foram aumentando. Hoje, por exemplo, nós temos uma modalidade que está crescendo muito no Brasil, que chama range sorting. Dois currais que ficam com lote de boi do zero ao nove. E aí, quando você, em dois, em dupla, entra naquele curral, aí o cara fala, número quatro. Aí, você tem que começar quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, zero. Passar para o outro curral, nessa ordem. Então, dá para você fazer em família, pai com filha, irmão com irmão, esposo com esposa. Então, está crescendo muito. Tem o Tim Penny, que é trio, certo? E aí, você tem lá dez bois também e tem um curralzinho no meio da pista. Aí, você tem que ir lá, quando ele cantar número quatro, você tem que pegar todos os bois número quatro e trazer dentro do curral, que tem três bois de cada número. Então, o americano foi criando modalidade para o cavalo ter consumo. E aí, nasceu o cavalo mais versátil do mundo. O mais versátil do mundo e que todo mundo pode fazer o que quiser com ele. Ah, você gosta de boi? Você quer laçar? Tem um cavalo de laço. Ah, você gosta de corrida? Tem um cavalo de corrida. Você gosta de um cavalo bonito? Tem a conformação. Tem o working cow horse, tem a rédeas. Então, eles ainda estão criando modalidade. Ranch sorting é uma coisa recente, entendeu? Mas eles sempre preocupados em agregar e também trazer a família para o negócio. Esse é um ponto interessante que eu sempre vejo. O ambiente familiar, entendeu? O cavalo ajuda muito. E onde a gente vê mais isso? Qual a modalidade que a gente mais vê? As famílias andando junto e fazendo? Qual das modalidades hoje? Com certeza é no tambor. É no tambor. Com certeza é no tambor. Porque, assim, a filha que gosta, o filho que gosta, aí o pai começa a investir, mas aí o pai que tem que dirigir o trailer, a caminhonete, entendeu? Aí ele já compra uma caminhonete, já compra um trailer. Aí a mãe também já comprou um trailer, ela já vai também para ajudar, para cozinhar. E aquilo ali vira um final de semana meio que assim de lazer, você entendeu? Com competição. Então, o tambor com certeza. Agora, o Tim Penny também junta muita família. O Ranch Sort também junta. Eu diria que eu acho que das atividades que existem, eu acho que o cavalo é o que a gente mais vê isso, né? Famílias se juntando no final de semana para fazer... Independente se seja tambor, se você... Eu acho que eu vejo essa relação muito... O que você enxerga nessa relação aí? O cavalo, família... E aí eu vou colocar mais uma coisa aqui. Tem a família, o cavalo e a religião. Deus tem uma conexão em tudo isso junto? O que você acha? Para mim tem com certeza, absoluta, né? Porque o cavalo é uma criação especial de Deus. O cavalo é um animal que ele... Primeiro que ele é muito fiel. Ele, se você tratá-lo bem, ele realmente vira seu amigo igual a um cachorro. Você entendeu? No entanto que ele era levado para a guerra. Você acha que o cara ia montar num cavalo um instrumento que ele estava montado para ir para a guerra se ele não tivesse um relacionamento íntimo com esse cavalo? Ah, o cavalo ia pular, soltar ele na pedra, no meio do inimigo? Não ia, entendeu? Então, o cavalo, ele tem esse negócio de se tornar fiel ao dono dele. E quando ele se torna fiel, ele faz coisa por você que você nem acredita. Você entendeu? Por exemplo, ele entra numa competição, às vezes, dolorido, e ele ganha aquela competição para você. Ele ganha. Ele sabe que você está querendo que ele ganhe, ele ganha. A corrida, por exemplo, o que faz um cavalo correr mais do que o outro? Simplesmente é o que o cavalo tem dentro do coração dele. Tem um que tem mais garra, mais vontade, e o outro menos. Então, assim, o cavalo tem essa qualidade de juntar pessoas, de fazer amizades, de unir a família em torno daquele animal. Chegam pessoas lá em casa que são tímidas, elas têm dificuldade de relacionamento. O cavalo conserta tudo isso. Além de tudo isso, tem mais o cavalo. A ecoterapia. Aí é a mágica do negócio. Aí a gente está aprendendo agora, está descobrindo agora. Eu não sou especialista, mas eu vejo história dos amigos que trabalham com isso. Pessoas não caminham direito com lesões, ou porque teve um AVC, ou porque teve outra causa. Começa a montar o cavalo a passo, e daí 90 dias ele está andando. O cavalo, ele tem essa... Eles falam que o cavalo e o golfinho, pelo movimento do cavalo, ele consegue mexer com o seu corpo, com a sua coluna vertebral, e produzir endorfina. E diz que aquele som do golfinho também, fora d'água, consegue também vibrar o seu cerebelo de um jeito que você produz endorfina. Então, o caminhar do cavalo mexe com uma área aqui, posterior do seu cérebro, que revoluciona. Autista, crianças que tiveram paralisia cerebral. Então, esse é o lado de Deus, que usa um animal para conseguir coisas fantásticas. É isso que a gente vê muito. É uma coisa que é relativamente nova, o que você está falando, mas eu também já tive experiência com amigos que tinham filho autista. Começou... Falou que melhorou demais. E é impressionante. Você fala assim, por que tem a ver? Está andando a cavalo. Não, mas ele consegue. Ele consegue fazer isso. Ele é um bicho diferente. Ele consegue interagir, consegue com o ser humano. E ele participou muito da vida do ser humano desde o começo. É um meio de transporte, era o carro de combate. Então, ele participou muito da vida do homem. Ele é muito importante na vida, na história da humanidade. Na história da humanidade, com certeza, ele é o animal mais importante. É o mais importante. Agora, me fala uma coisa, Fernando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, o cavalo ainda tem o lugar dele garantido nas fazendas para trabalhar? Quando eu era menino, a gente ia para a fazenda, dava cavalo para todo lado, ia correr pasto, ia juntar o gado. E hoje? Ainda tem lugar para o cavalo? Tem, com certeza. Tem lugar para o cavalo e ele ajuda muito. O que não tem, Walter, é pessoa para montar esse cavalo e trabalhar direito. Nós perdemos essa mão de obra. O cavalo, como você mencionou agora e há pouco, ele era a ferramenta para tudo. Mas, com a invenção do motor a vapor e combustão, esse elo foi quebrado. Não se usa mais cavalo. Agora é bicicleta, agora é motor a vapor, agora é a modernidade e tal. Quando o homem voltou de novo no cavalo para mexer com o cavalo para lazer, aí ele virou um bicho terrível. Esse cavalo é doido, esse cavalo pula, esse cavalo passa por cima da gente, isso é um bicho louco. O cavalo não tem nada de louco. Louco é quem está por trás dele, mexendo com ele. Aí o cara não sabe mexer, aí o cara é louco. Porque ele entra, o cavalo tem uma característica. Ele, na natureza, ele é presa. Ele é comida de grandes carnívoros. Ele nasce com um chip, caiu no chão, com 20 minutos, um cavalinho está de pé e sai galopando atrás da mãe dele na velocidade que a mãe dele anda, ele anda. O chip aqui, do DNA dele, está falando assim, ó, nós somos comida de gato, gato grande. Então vamos correr. Essa característica, ele nunca perde. Tá? Então você entrou errado num cavalo, vai prevalecer o instinto de fuga. O que é o instinto de fuga? Eu saio daqui, porque eu quero sair daqui. Eu passo por cima de você, eu pulo essa parede, eu te dou um coice. Eu, instinto de fuga, porque a onça está atrás dele. Então, se você não conhecer isso e não soubesse comportar ao redor de um cavalo, você toma um coice, você toma uma anotada, ele pula com você, entendeu? E nós perdemos essa técnica. Esse ensinamento, essa cultura foi perdida. A intimidade foi perdida. saber mexer com o cavalo, né? Então, esse resgate, ele existe, mas, ele é, assim, ele é lento. Então, hoje você fala assim, cadê o vaqueiro? Cadê a pessoa que sabe domar um cavalo, mexer com o cavalo, e lá no pasto, sem espantar a vaca, sem espantar o bezerrinho, entendeu? Mexer com o gado devagar, montado num cavalo que não pula, que não passa por cima do bezerro, nem da vaca, não existe. Né? E eu acho, assim, que vai ser raro, porque a geração está aí, a humanidade está aí no ponto de direção, que não é essa. Então, tem lugar para o cavalo? Tem. Mas não tem mão de obra para mexer com esse cavalo direito. Ou vai ter que existir uma escola, né? Que educa as pessoas. E você ia perguntar, já existe isso, alguma coisa relacionada? Existe alguma coisa está nascendo agora. Eu estou nesse sentido. Eu estou lá na minha estrutura, hoje, que eu tenho pista coberta, eu tenho as baias, então eu faço, cria, recria, eu domo, eu treino. Então, eu estou nesse direcionamento. Hoje, eu tenho uma empresa que se chama IND, Instituto Nacional de Desenvolvimento, onde está indo na direção de treinar pessoas. Porque os meus, amigos do cavalo, criadores, Fernando, você tem um funcionário bom aí, pelo amor de Deus. Você tem fulano que casquei. Capacitação de mão de obra. Capacitação de mão de obra. Eu acho interessante o que você está falando, que tem uma coisa engraçada, né? Não precisa mudar o cavalo, precisa mudar o ser humano, ele voltar a ser o que era, né? A gente fala das relações humanas, a gente perdeu muito isso, né, Fernando? A coisa ficou muito automática, muita tecnologia e pouca convivência. Isso também a gente sente na fazenda, né? Você deixou muita tecnologia tomar conta, até a sua relação com o animal sumiu, né? É. Então, hoje você tem que treinar a pessoa para ela falar com o animal. Uma coisa que era natural antes, né? Era. Nossos avós faziam isso normal. Era normal. Era passado do avô para o neto, do pai para o filho. Ó, não faz assim não, vai dar errado. Esse jeito aí não dá certo. O boi passa por cima do ser. Vem por aqui, vai por ali. Ó, não entra no cavalo assim não. Entendeu? Não trata ele com essa violência. Então, hoje você... E você tem que lembrar também, assim, por exemplo. Hoje eu tenho animais de criação minha. São animais de alto valor agregado. Aí você pega uma pessoa que não está acostumada, vai por um cabresto a primeira vez no potrinho, ele cai de costas, bateu, nunca morreu. Exato. Meu Deus do céu. Não pode, não pode. Não é aceitável isso, entendeu? Mas acontece em muitos lugares que a pessoa, antes de começar a criar o cavalo, ele ainda devia sentar lá e falar, como é que começa? Por onde eu começo? Você entendeu? O que eu tenho que ter? A primeira resposta seria assim, você tem pasto? Você tem comida? Não. Não tem comida. Então, não tem jeito. Você tem que começar por aí. Tem que ter um lugar para ele. Já que nós estamos contando história, lembrei de uma história aqui. Se eu estiver contando muita história... Não, vai de jeito nenhum, conta. Eu tinha um amigo do cavalo, um baiano, e o apelido dele era Kimura. Kimura, ele é uma pessoa do mundo da vaquejada, gosta de vaquejada, como todo nome desse sim gosta. E o Kimura foi, na década de 80, foi o maior correntista, pessoa física do Brasil. Os caras tinham muito açougue na Bahia. e vendia muita carne. E ele tinha um fornecedor no Rio de Janeiro que ia fazer um leilão de produção de cavalo, manga larga, marchador. E convidou ele, Kimura, vem para o meu leilão e tal. E ele chegou lá no leilão, falou, e aí, o que eu vou comprar? Fala, se for comprar, você compra essa Ego aqui. Essa aqui é a Ego. E ele entrou no escão e foi, e foi, e entrou bendita da Ego, e ele pá, 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 arrematou a Ego. Aí já puseram ele no palco e tiram a foto e é um recorde de preço e não sei o quê. E já foi sarando, ele já foi sarando. Ele falou assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu comprei uma cobertura no meu apartamento de Salvador, no preço de uma Ego. Bom, já comprei, está comprado, o que eu vou fazer com essa Ego? Eu não tenho onde colocar. Eu não tenho fazenda, eu não tenho rancho, eu não tenho... Virou para o cliente dele, falou, você me dá um tempinho, eu vou chegar na Bahia, aí eu vou arrumar lá um lugar e eu mando buscar a Ego. Aí, naquele tempo, não tinha muito avião para lá e para cá, ele estava de carro e ele falou que pegou o carro dele no Rio de Janeiro de noite, que ele sarou lá do uísque que ele estava tomando e aquela Ego ficou martelando na cabeça dele e ele falou, vou embora para a Bahia e veio embora. Eu sei que ele chegou um dia depois na Bahia e foi descansar um pouco, no outro dia cedo ele foi para o escritório. Sentou lá no escritório, daqui a pouco, tocou o telefone, a secretária veio, ó, tem um senhor de São Paulo que quer falar com o senhor. Ele falou, mas quem que é? Não, não disse que é assunto de cavalo. Ele falou, vixe, aí atendeu o cara, o cara falou, seu que mora, o senhor arrematou o lote tal? Ele falou, arrematei. Sabe por quê? Era para eu ter saído de São Paulo para o Rio de Janeiro e não deu teto e eu não pude voar e eu queria muito comprar essa égua. O senhor não cede a égua para mim. Aí ele falou, o senhor paga as despesas que eu tive. Se o senhor pagar as despesas que eu tive, o senhor pode ficar com a égua. Então, assim, tem hora que a pessoa compra o cavalo sem ter nenhuma infraestrutura e a moral dessa história é o seguinte, se você for comprar um cavalo, compra logo o melhor. É. Porque no outro dia, alguém vai querer. Alguém quer comprar de você. Se você for comprar o pior, você ficou só com o problema. Mas se você for comprar o melhor, pelo menos você tem liquidez. É, esse é o ponto. Você paga o caro, mas vai ter liquidez. Tem liquidez. Agora, tem que saber escolher o melhor, não é, Fernando? Aí que está o outro ponto. O grande segredo é exatamente isso, é ter alguém do lado e acreditar. A consultoria, o profissional que está do lado, saber poder escolher isso também. Exatamente. É melhor escolher um bom profissional do que escolher o mau animal, né? É, e para isso, você tem que olhar no mercado e ver pessoas que estão no mercado há muitos anos, porque ele tem tradição e experiência, e realmente você enxergar se ele tem sucesso na atividade que ele faz. Então, se ele está lá naquele mercado há muitos anos, fazendo aquela mesma coisa, e tem sucesso, pode encostar nessa pessoa. normalmente eles são abertos, são pessoas honestas, vão te falar a verdade, entendeu? Ele te dá o caminho. Agora, falando tudo isso, a gente está falando de criação, de cavalo, para tambor, para esporte e tal. Existe o espaço também do lazer, né? O cara, porque, por exemplo, você não precisa para você ter um lazer. Ah, eu quero comprar para o meu filho andar de final de semana e tal. Esse mercado também existe, né, Fernando? Existe e é grande. É, né? É muito grande. Esse cavalo de final de semana, ele é enorme, tá? E não é... E mais ele é voltado para a cavalgada. E é outra raça de cavalo. Você tem que partir mais para um cavalo de marcha, um cavalo que tem andamento. Já o manga larga. É um cavalo manga larga, paulista, manga larga marchador, que são excelentes cavalos de marcha, né? São mansos. E aí, se a pessoa gosta, realmente, de só montar cavalo e andar cavalo, esse seria o caminho, né? O cavalo de marcha. Não é tanto para o quarto de milho. O quarto de milho é um cavalo que gera adrenalina, que gera disputa, né? É um cavalo de velocidade. Já vem de famílias trotonas. Não vá achar que você vai montar um quarto de milho e sair andando. tec, 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 tec. Não é. Não é marcha, é trote. Ele tira o sedacela, entendeu? Então, assim, não é um cavalo cômodo para fazer uma cavalgada de 20 quilômetros. Ele é um cavalo de velocidade. Então, ele é para distância curta. Eu teve um amigo do meu pai. Cada bicho tem a sua função. O amigo do meu pai foi no médico na época. O médico falou, escuta, o senhor está precisando fazer exercício. Ele falou, não, mas eu ando a cavalo todo fim de semana. Ele falou, o cavalo é ótimo. O senhor precisa fazer exercício. Porque é tão bom andar que o cara não quer nem descer dele. Não, mas assim, Walter, o cavalo, quando você está montando a cavalo bastante, ele exige bastante fisicamente de você também. É exercício. Não é um exercício aeróbico, que vai aumentar tanto a sua frequência cardíaca. É assim que fala, aeróbico, quando aumenta, então, porque ela é... Não, se o cavalo for bravo, aumenta, né? Não, aí dá um susto danado. Aí aumenta. Aí a descarga do enérgico é boa. Mas a gente hoje só tem procurado fazer uma genética de cavalo. O cavalo tem que ser manso. Tem que ter índole, né? Tem que ter índole. O cavalo precisa ser manso. Lá no rancho hoje, como é que funciona lá? Agora falando um pouquinho do seu negócio. Eu tenho um cavalo, eu posso levar meu cavalo lá e você doma, você faz todo esse tipo de serviço. Como é que funciona isso? Para quem tem um cavalo e fala assim, eu quero levar um cavalo para sair de lá domado, para poder mexer com o tambor ou para, sei lá. Ele manda para você com qual idade você pega isso daí, quando que você entrega, como é que funciona. Fala um pouquinho do seu negócio lá. Hoje o Colina Real, ele é um rancho de criação e treinamento do cavalo de tambor. Especializado no cavalo de tambor. Certo. Então, se você chegar lá com um cavalo de apartação, eu vou falar, não é aqui. Você tem que levar para esse amigo meu aqui, que esse cara é especialista. Ah, você chega com um cavalo de corrida, eu vou te orientar da mesma forma. Agora, se você chegar lá e falar, não, minha filha quer fazer tambor, ela quer participar de prova, aí eu falo, não, você chegou no lugar certo. aqui é o lugar da sua filha fazer, treinar, aprender e competir. E aí, eu vou dar algumas opções para ele. Então, por exemplo, nós temos a pessoa que não tem nada. Então, ele vai usar o meu cavalo, o meu espaço, o meu material para a filha dele montar cavalo. Normalmente, para os pais, eu falo assim, o ideal seria começar por aqui. você vai pagar aluguel mensal um mês, dois meses, três meses, mas aí, se ela não mudar de ideia, aí nós vamos seguir com outro projeto. Porque ela pode mudar de ideia. Ela chega lá e três meses depois ela fala, não é o que eu queria. Eu mudei de ideia, eu não gosto disso aqui. Eu tenho muito medo na hora que corre assim, que tem que correr nessa velocidade, eu fico apedrontada. Eu quero só andar a cavalo, então não é mais aqui. Então, você tem que ir para lá, para esse outro lugar. Agora, se a filha vai bem, obrigado, está indo super bem, então agora nós temos que comprar um cavalo para ela. Nós temos que fazer um investimento. Aí, vamos ver qual é a capacidade de investimento. Porque tem cavalo de um, de dois, de três, de um milhão. Tem cavalo de todo preço. E a pessoa tem que dar certo com aquele cavalo. Você entendeu? Às vezes, o pai que gosta muito de cavalo, que na infância teve a oportunidade de usar o cavalo, ele conseguiu uma situação financeira boa, e agora ele quer que a filha dele goste do negócio que ele gosta. Entendeu? E aí, a filha dele começa, ele já vai lá e compra um cavalo correndo 16 para uma filha que não sabe nem montar cavalo. um cavalo de 16 custa 300 mil. Aí, ele fez um super investimento, certo? E a filha nem aquilo não estava querendo. Estava indo porque o pai queria, o pai é que gosta do negócio. Então, eu tento equilibrar essas partes, mas o Colina Real te dá espaço para você chegar lá e alojar o seu cavalo. Eu vou cuidar dele, eu vou treinar o cavalo, eu vou levar o cavalo em prova, eu vou agregar valor no cavalo. Isso é um serviço do Colina Real. Outro serviço é você alojar a sua égua lá para a gente produzir com a sua égua. Então, fazer transferência de embrião, inseminar a sua égua, fazer hoje ICSI, entendeu? Que não faço lá dentro de casa, mas tem as centrais que a gente usa para fazer a ICSI, que é uma inseminação intracelular de espermatozoide. Então, a gente aspira os oóstos da égua e dentro do laboratório matura o oósto igual o FIV em boi e põe um espermatozoide do garanhão dentro do óvulo e vai desenvolver esse zigoto dentro do laboratório e formar um embrião que vai ser congelado ou transferido. Então, a gente presta serviço na área da reprodução, presta na área de treinamento, na área de consultoria. Então, se você chegar lá, ah, eu comprei um cavalo, Fernando, eu quero alojar aí. Está aqui, a baia custa X, o piquete custa Y, funciona dessa maneira. Tá? Legal. Então, a pessoa, você direciona a pessoa para onde ela quer ir, né? Exato. De A a Z no tambor. No tambor é de A a Z. Tambor vai embora. fora da minha especialidade, eu vou te indicar para as pessoas que eu acho que são boas dentro do mercado e que pode, assim, administrar aquela situação sua. Porque, às vezes, é a corrida, né? Por exemplo, hoje, na corrida, eu tenho lá um relacionamento dentro do Jockey Club de Sorocaba. Eu tive uma cocheira dentro, a cocheira 11, eu comecei junto com o Pedrinho Barbizan. É que o negócio corrida, ele é para os poderosos. Não adianta, não adianta. Exige um pouco mais de ficha, né? Não, é, precisa ter ficha na mesa. Se você não tiver ficha, não entra, que você não aguenta. Então, eu vi que aquele mercado não era para mim e eu saí. Mas, assim, a pessoa que eu treinei, a pessoa que eu dei oportunidade para ir nos Estados Unidos treinar cavalo de corrida, está lá até hoje e é considerado um dos melhores treinadores. O Marcos Tavares. Ele tinha três gerações de cavalo de corrida. O bisavô dele era treinador joque, o avô dele era treinador joque, o pai dele foi o melhor joque de puro sangue inglês de São Paulo, né? Ali do Jockey Club de São Paulo. E ele formou em jornalismo, formou em marketing, trabalhou um tempo na Venezuela e mexeu com o cavalo de tambor. Eu, Marquinhos, você está no lugar errado, Marquinhos, você tem que ir para a corrida, seu DNA de corrida. Aí eu e o Dê arrumamos uma oportunidade para ele ir para os Estados Unidos, ele foi, ficou lá três meses treinando junto com o treinador do Dê que tem uns cavalo de corrida. Quando ele voltou, montamos uma cocheira para ele dentro do Jockey Club Sorocaba e aí ele decolou. Aí acabou. O DNA dele era de corrida mesmo. Era de corrida mesmo. Ele que treinou a Mizissal, que ganhou essas dez corridas. está terminando o nosso negócio, nossa conversa. Eu queria saber o seguinte, Fernando, você está aí, você começou como veterinário, foi gerente de um Aras e agora você empreendeu e tem o seu negócio. Agora não, você empreendeu e tem o seu negócio. Qual a dica que você dá para alguém que queira empreender no cavalo? Então, a dica que eu dou ela é sempre a mesma dica. Sempre eu fico falando a mesma coisa. Procurar boas famílias de cavalo. Primeiro, identificar o seu nicho. Qual nicho que você quer atuar? Porque o cavalo com arde milha tem várias modalidades. Ah não, eu quero tambor. Tá, mas você quer tambor como só consumidor? Quer ter um cavalo competitivo e ganhar as provas? Ou você quer ser criador? Não, eu quero ser só competidor. Então, você é um consumidor de cavalo, você não precisa criar. Você tem que comprar o cavalo que já está competindo bem, que já vai criar oportunidade de você pelo menos disputar. Ah não, eu quero investir no cavalo e ganhar dinheiro com o cavalo. É outro modo de fazer, é outra coisa. Mas sempre procurar as famílias que já estão dando certo. Não adianta você fugir muito da árvore que está dando o fruto certo. Dá que nem eu consegui bater um recorde mundial em 2013 com uma égua nossa chamada Miss Park Buggy. Que logo depois da venda da Miss Fortune's Full, eu fui e repus a Miss Fortune's Full com a Miss Park Buggy. 2009, 2010 eu vendi a Miss Fortune's Full, 2011 veio a Miss Park Buggy, 2013 nós batemos um recorde mundial. Essa égua veio em uma família extraordinária. A mãe dela tem oito filhos, os oito são campeões, os oito ganharam dinheiro, certo? É mais de 700 mil dólares em tambor, que é uma alta assim, valor em produção para a égua. então assim, eu sabia que a fruta estava ali, entendeu? Isso aqui pode dar muito certo, né? Então, o importante é isso, Roberto, você estudar genética, entendeu? Procurar se informar o melhor, e hoje nós temos muita ferramenta, né? A internet está aí, a internet te entrega tudo, hoje não tem como você contar muita história, a pessoa confere ali no celular, o cara está contando história, não é isso aí, que não, isso aqui é aquilo ali. Então, você tem muita fonte de informação, buscar as boas famílias, buscar uma consultoria séria, né? E saber o seu nicho, onde você quer chegar. Então, basicamente, identificar o nicho, escolher família boa e pegar um consultor sério. Exato. E comprar capim, né? E comprar capim. E ter pasto. É isso aí. Acabando agora, mais um podcast do MFURAL, o MFCast. Muito obrigado por todos vocês aqui que nos assistiram. Eu queria agradecer ao Fernando, ao Walter, que está aqui junto sempre comigo. Obrigado e vamos para o próximo. Abraço! e vamos para o próximo. E vamos para o próximo. Obrigado.